Nós vamos chamar a ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo as informações aqui da nossa região, o giro de notícias. Olá, Simoni, bom dia pra você. Bom dia, Edgar, e bom dia a todos. Começamos o nosso giro pelo centro-oeste de Minas. Em Divinópolis, um motorista inabilitado de 24 anos capotou o carro que dirigia com quatro passageiros dentro na MG 050. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma das ocupantes relatou que o veículo seguia em alta velocidade e o motorista perdeu o controle e capotou. Três jovens de 22, 26 e 24 anos tiveram ferimentos graves e duas jovens de 20 anos ferimentos leves. Todos foram conduzidos para a unidade de pronto atendimento. Ainda em Divinópolis, um homem de 70 anos foi detido por dirigir uma motocicleta na contramão na rodovia MG 050. Na abordagem, foi constatado que o motorista não possuía habilitação. O homem admitiu ter ingerido uma cerveja. O teste do bafômetro confirmou a presença de álcool no sangue, embora abaixo do limite criminal, mas suficiente para configurar infração administrativa. Em Arcos, um acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete ocorreu na BR 354. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor da carreta, de 55 anos, seguia pela via quando deparou com a Toyota Hilux, conduzida por um homem de 51 anos, em sentido contrário, efetuando uma ultrapassagem em faixa contínua, vindo-a a colidir contra o veículo. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo SAMU. Em Lagoa da Prata, três homens foram presos com grande quantidade de drogas e munições. Segundo a Polícia Militar, um veículo Jetta foi abordado com três ocupantes. Em busca realizada no carro e nas residências dos suspeitos, foram encontrados 440 comprimidos de êxtase, 10 barras grandes, 5 barras médias e 12 barras pequenas de maconha, porções de skank, rachite, balanças de precisão e cinco munições. Em Alfenas, um homem de 34 anos foi preso, suspeito de cometer crime de maus tratos contra animais. A Polícia Civil recebeu denúncia da Associação de Proteção aos Animais. No local, os policiais constataram a situação de maus tratos contra dois cachorros e nove gatos. Os animais foram enviados para o abrigo da associação. O suspeito foi preso. Crimes de maus tratos como esse têm pena de dois a cinco anos. O crime é considerado inafiançável. Em Caxambu, no sul de Minas, uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido num acidente na BR-354. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as duas vítimas estavam num triciclo que bateu de frente contra uma carreta sem carga. A mulher estava na garupa e morreu no local. O motorista da carreta não se machucou. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Carmo de Minas, um ciclista morreu e outro ficou em estado grave após serem atingidos por um veículo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro disse que seguia na BR-347 em direção a Cristina, quando se deparou com dois ciclistas no meio da pista. Ao tentar desviar, ele foi para o mesmo lado dos ciclistas e houve a batida. O SAMU foi chamado para socorrer as vítimas, mas um dos ciclistas morreu no local. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.